Música Vá desabotuando devagar a sua blusa Pois quero ver seu corpo na penumbra pouco a pouco Não precisa meu amor ficar assim tão confusa Pois sei que seu desejo de amor também é louco Apague as luzes, deixe apenas o abajur E acenda um cigarro pra nós dois Prepare um drink e ponha a camisola azul E deixe os pensamentos pra depois Vamos curtir o nosso amor intensamente Nesta nossa noite muito cor Prometo para sempre ser fiel E quero em nossa lua de mel Deixar bem vivas as marcas deste amor Coloque mais um disco nesta hora Bem baixinho Pois hoje quero ouvir canções de amor Te amando Depois de tudo me perdoe se eu dormir Meu bem senhor Pois te garanto que em sonho eu estarei Fique pensando Apague as luzes, deixe apenas o abajur E acenda um cigarro pra nós dois Prepare um drink e ponha a camisola azul E deixe os pensamentos pra depois Vamos curtir o nosso amor intensamente Nesta nossa noite muito cor Prometo para sempre ser fiel E quero em nossa lua de mel Deixar bem vivas as marcas deste amor